Duna Mônica, qual a importância da Casa do Frei para o Instituto Amazônia e para a Comunidade São Vicente? Então, a Casa do Frei para o Instituto Amazônia, a importância é que saiu o projeto de um papel e hoje é vivenciado por tantos. Ele é importante para o Instituto Amazônia quando você vê que está dando certo, que com muito trabalho, muita luta, você consegue aquilo que você se planejou há muito tempo. Então, saiu primeiro da ideia de alguém, de uma, duas, três pessoas se juntando e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, depois aquilo vai para o papel e depois aquilo tem que sair, tem que se tornar realidade. Isso é um projeto que saiu do papel e deu certo, está dando certo. A importância para o Espaço São Vicente, então, eu acho que é a volta de uma saudade que você tinha e aí se torna visível. Antes eu só tinha saudade no coração de se tornar aquilo, as crianças voltarem a brincar no meio da rua, a Dona Nazinha contar sua história para quem mais quiser ouvir. Então, aquilo, um saudosismo que passa a ser visível e a gente consegue imaginar as imagens que tinha na cabeça dela. Agora, isso, Dona Mônica, era assim. Olha, eu passava por essa casa, ela era pintada de um verdinho, não sei o quê, e hoje a casa está pintada verdinho. Então, saiu a lembrança dela e ela pode ver visivelmente agora aquela saudade, novamente ao alcance do seu olhar e não só do seu coração. Então, o Espaço São Vicente volta a ser como aquelas pessoas antigas de Manaus passavam. Nossa, essa rua é histórica, minha avó morou aqui, minha tia morou aqui e eles podem voltar a passear nessa rua com liberdade e segurança? Então, acho que é muita coisa para muitas pessoas. O que nós verificamos também é que essa gama de projetos sociais que tem como braço principal a Casa do Frei, ela está revitalizando cada vez mais essa área aqui, né? Então, a partir disso, quais são os projetos futuros? Então, o Instituto não tem só esse projeto. A gente tem vários outros braços que a gente desenvolve. Mas falando especificamente daqui, do centro da cidade, o projeto maior é a requalificação desse entorno todo, que é o Espaço São Vicente, é dar novamente para essas casas tombadas, essas casas históricas, centenárias, o cuidado que ela merece. Então, a gente, em parceria com as instituições, como as faculdades, a FAMETRO nos abraçou muito. Outras estão vindo também nos abraçar a partir da visibilidade que se tornou, né? Então, a gente tem todas essas casas já desenhadas em pranchas, como era o trabalho da arquitetura, de ver como era antes e trazer mais ou menos aquela cor para aquela casa. Porque é fácil falar assim, quando não é tombada, você fala, vamos lá com uma empresa de tintas, e elas repassam, mas não é isso. Tem que ter o cuidado do que era naquele tempo, qual era o rosa que se passava, qual era o verde, qual era o azul, porque senão eu poderia fazer, como tem em outras partes da cidade, de outras cidades, aquelas cores berrantes, verde, rosa, amarelo, fica lindo visualmente, mas não é a nossa realidade, é uma área tombada, então a gente tem que se atentar a isso. Então, você dá também a limpeza visual. A nossa vontade é tirar os fios, porque hoje em dia os fios tiram qualquer fachada, você não vê porque é tanta coisa pendurada, é fio de telefone, é de internet, é de não sei o que, então a nossa vontade, sim, é um dia ser subterrâneo. A iluminação, ser, é você valorizar aquele espaço enquanto a sua história, sim. Então a nossa vontade de projetos futuros seriam isso. Depois que todo mundo já entendeu aqui como funciona o básico, e todo mundo tiver boas ideias, a gente vai trazendo para a incubadora e tornando-se novamente aquilo realidade. Então é na arquitetura, é no prédio, no patrimônio histórico, é, nós já temos esse projeto. Só que a gente tem que ter aqueles parceiros, porque o Instituto não pode abraçar economicamente tudo o que se quer fazer. A gente tem que dar sustentabilidade, a gente tem que mostrar que não é para o Instituto, é para a sociedade, é para o espaço. Então projetos tem um monte, mas tem que ser cada qual no seu espaço, cada qual no seu momento. O projeto impactante, isso já relacionado à economia criativa, é a Feira do Passo, né? No próximo domingo, agora dia 9, nós teremos a segunda edição no ano. Queria que a senhora falasse da expectativa. Isso. A expectativa são sempre as melhores possíveis. O público já está colocando isso como um calendário, né? O calendário Manauara já está com a segunda-feira do Passo. Eu tenho um monte de pessoas com criatividade à flor da pele, mas ali quando você for visitar, você pode ter certeza que misturado ali, estão as pessoas que já saíram daqui da comunidade, que se já qualificaram, e estão lá, mano a mano, vendendo o seu produto. Que não é nem além nem aquém. Está disputando o público como outro qualquer. Então isso, para mim, é quanto mais pessoas daqui que a gente conseguiu qualificar ou conseguiu dar uma melhorada naquilo que ela veio nos pedir. Olha, eu queria que isso aqui fosse assim, como eu faço? E elas já estão lá. Eu quero que cada vez mais saiam daqui essas pessoas para fazerem parte. e essas pessoas que vêm de todas as partes da cidade estão se engajando nesse projeto social. Então estão dando um pouco deles para que isso aqui aconteça. Cada vez mais ideias. Porque um sonho que se sonha só, já falavam que era apenas um sonho que se sonha só. Mas vários sonhando é uma realidade. Então a expectativa é que o público venha, prestigie, veja quanta coisa de qualidade nós temos. não deixa a desejar nenhum shopping. E aqui são as pessoas que fazem. Você está ali, você não está pagando a mais por uma peça, você não está terceirizando, você não está passando para outra pessoa. Você está comprando diretamente de quem faz.